Oi professor Wallace, bom dia Aline, passando aqui para compartilhar contigo uma de tantas situações maravilhosas que o RQC2 e o RQC1 tem feito na vida das pessoas. Uma das minhas clientes que eu atendi hoje, eu atendi ela há uns 35 dias atrás, fiz um RQC1 com ela, aplicação presencial e ela estava no nível de apatia, um nível de saúde de 3,800 e os chakras todos desalinhados e daí eu venho aplicando nela desde então uma vez por semana e Grégora e hoje eu atendi ela no individual de novo, só que individual online, tá? Então ela estava lá no nível de apatia 35 dias atrás, hoje quando eu fiz a mensuração dela antes de fazer a aplicação ela estava no luto, no nível de saúde de 6,480, bem em cima da linha e com os 3 chakras inferiores e o cardíaco desalinhados. Logo depois da aplicação da técnica, ela pulou da apatia, quer dizer, do luto, né? Ela estava na apatia, foi pro luto e do luto ela hoje, depois da aplicação, está no desejo, tá? O desejo, no nível de saúde de 11,400 e com todos os chakras alinhados. E ela disse que a experiência da aplicação hoje foi maravilhosa, porque daí como foi online, ela estava em casa, ela ficou deitada, né? Ela disse que foi muito profundo e ela sentiu uma energia, assim, vindo e fazendo ela dormir. Ela ficou assim, eu acho que está, está muito feliz e eu muito mais alegre por poder ajudá-la. Aparecer a vocês mais uma vez a oportunidade de estar trabalhando com essa técnica e é o universo por ter usado vocês dois como canal. E é isso, gratidão.